Olá, galera! E hoje nós vamos aprender aqui na Cozinha Coloares Ferreira a preparar um delicioso cural com abóbora cabotiá. Você já deve ter comido o cural com milho verde. Esse de hoje, a nossa receita, é essa abóbora que você encontra em todos os supermercados, também nas frutarias. É uma abóbora muito barata e é essa aqui, ó, esse é o principal ingrediente do nosso cural de hoje. Para preparar esse cural, nós vamos precisar de meio quilo, 500 gramas de abóbora cabotiá, também um litro de leite, quatro colheres de amido de milho, que você encontra em todos os supermercados, mercearias também, uma xícara de açúcar, além da canela para polvilhar. É muito fácil, né? Poucos ingredientes, um prato barato e super saboroso. Vamos aprender? O primeiro passo é muito simples. Você vai tirar a semente aqui da abóbora, pode deixar com casca e vai cortar em pedaços como esse aqui, ó. Você vai colocar para cozinhar, só água, deixa esfriar, aí depois você vai fazer isso aqui, ó. Você vai tirar com uma colher, você já pode tirar direto aqui no copo do liquidificador. Você vai tirar a polpa da abóbora cozida, já vai tirando aqui no copo do liquidificador. que nós vamos ter que triturar todos os ingredientes aqui, ó. Aqui tira todo, o máximo que você conseguir tirar. Isso aqui, ó. Então vai tirando. Por isso, você tem que deixar esfriar primeiro para facilitar a retirada, né? Porque ela fria, a gente percebe aqui que ela endurece um pouco mais a casca, né? Bom, aqui tirei toda a polpa da abóbora. Já está aqui. Bom, aqui no copo já está a polpa da abóbora. Vamos trazer aqui o leite. E nós vamos bater agora no liquidificador essa mistura aqui. Ó, aqui agora. Bom, já está. Já está batido aqui. Bom, já trituramos aqui o leite com abóbora. Agora vem o açúcar. Em seguida, o amido aqui de milho. E agora vamos bater de novo aqui. Bom, a nossa mistura já está batida, já está triturada. Eu venho aqui agora, vou acender o fogo. Uma panela de alumínio batido assim é o indicado. E eu vou trazer essa mistura agora aqui para a panela. Bom, agora aqui no fogo é mexer até que essa mistura cozinhe e endureça também, né? Então agora é mexer. assim como a gente mexe num cural tradicional com milho verde, né? A cor é muito parecida, né? Fica bem amarelinho. Um amarelo mais forte, mas é bem amarelinho assim como o milho verde. Agora é mexer até dar o ponto, até cozinhar e endurecer. bom, se você não gosta, não põe. Mas aqui eu vou dar uma sugestão de você colocar um vidrinho de 200 ml aqui de leite de coco que vai deixar o nosso cural ainda mais gostoso. E aí sempre mexendo para não grudar no fundo da panela. Olha como já está engrossando, como já está bem aqui já consistente. Vai mexendo para ficar bem cozidinho. Olha aí, já está bem grosso, está bem consistente aqui. aqui já está engrossando e aqui você pode fazer um teste do açúcar, para ver como é que está o nosso açúcar aqui no cural. não, para mim está bom, para mim está bom, mas se você gosta pode acrescentar um pouquinho aqui de leite condensado, se você tiver que chegar aqui, também eu substituir o açúcar pelo leite condensado ou nesse ponto aqui colocar um pouquinho de leite condensado para melhorar o doce. bom, aqui já está no ponto, olha aí, fica bem grosso nosso cural, esse aqui já é o ponto, já está borbulhando bem grosso, aqui indica que já está cozido, já está bem consistente também. Agora, nós vamos desligar o fogo e trazer o cural aqui para nosso refratário. vamos lá, olha aqui, fica bem amarelinho. Bom, aqui já está o nosso refratário, como é que está aqui, agora vamos pegar aqui a canela, vamos polvilhar com canela. Se você não gosta de canela, não põe, mas dá um tchan no prato, né? Olha aí, está pronto aqui o nosso cural de abóbora cabutiá. aqui já está preparado o nosso cural e você pode consumir tanto quente como está aqui, está bem quentinho ou pode esperar esfriar, levar para a geladeira e ele vai ficar no ponto de cortar. Só para você ver aqui como é que ele fica quente, olha aqui, aqui está quente ele fica um pouco mole. Quando ele esfriar e você levar para a geladeira ele vai ficar durinho a ponto de cortar, mas só para a gente ver como é que ficou o sabor. Ficou bom, viu? Mesmo quente aqui está gostoso. A mistura, o sabor da abóbora, o leite de coco, a canela, isso aqui realmente é uma tentação. está gostoso. Então, você pode preparar, aí na sua casa você vai adorar e quero agradecer a você, obrigado para você que está acompanhando sempre no Balanço Geral, aqui o quadro Na Cozinha Coloares e também lá no nosso canal no YouTube Na Cozinha Coloares Ferreira. Espero sua visita, espero que você continue acompanhando as nossas receitas. Até a próxima, valeu! simples, Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto